Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar pra vocês a lava e seca LG Nobly de 12kg, modelo WD-1252RW lavando uma carga de roupas claras e brancas a maior parte delas já está na máquina eu deixei aqui algumas separadas pra mostrar pra vocês pra gente depois ver o resultado final aqui tem algumas meias que estão encardidas essa do desenho amarelo e essa camiseta que tem essa estampa azul, ela está com a manga aqui bem suja então essas roupas também vão pra lava e seca pra essa lavagem eu vou utilizar 90ml de sabão líquido brilhante vou despejar diretamente no compartimento para sabão normalmente pra roupa branca eu uso tiramanchas em pó ou alvejante em pó sem cloro hoje eu vou utilizar o supercântida branqueador que ele é específico aí pra roupas brancas mas pra roupa clara também já utilizei várias vezes e não tive problema então aqui tem 100ml do produto despejei juntamente no dispenser e amaciante eu vou utilizar o mão biju noite dos sonhos vou colocar aqui uma tampa vamos ligar a máquina o melhor programa pra lavar roupa branca nessa máquina é o jeans aí você me perguntou por que o jeans pra lavar roupa branca na verdade no jeans eu particularmente não lavo jeans porque a configuração padrão dele olha aqui é água a 60 graus e ele só permite mudar pra 40 eu não lavo jeans nem a 40 e muito menos a 60 graus porque primeiro que eu não tenho jeans extremamente sujo pra lavar e segundo que mesmo que eu tivesse essas temperaturas elas desbotariam o jeans deixando ele com aparência velha rapidamente então essa programação ela é ótima pra lavar roupa branca mesmo porque o jeans é o ciclo mais longo que essa máquina tem vou mostrar pra vocês 40 graus eu tirei enxágue e centrifugação então ela vai pesar a carga e mostrar pra gente o tempo de lavagem ela vai pesar a carga e aí e aí e aí Tchau. Ela fez a pesagem da carga e está mostrando 1 hora e 23 minutos. Então ela não tem nenhum outro programa que ela faça somente de lavagem. Ela somente está para lavar 1 hora e 23 minutos. Então esse programa é excelente para lavar roupa branca. Então agora vou adicionar a quantidade de enxargo que eu quero. Colocar 4 enxargos. E vou adicionar a secagem, que ela já seleciona a centrifugação muito alta automaticamente. Secagem normal. 4 horas e 45 minutos. Esse tempo pode reduzir depois que ela terminar a centrifugação. Porque ela vai pesar a carga e vai recalcular então o tempo de secagem. Vamos acompanhar. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.